Olá pessoal, aqui é o Cris Almeida e você está em Quintas de Amor, hoje aqui na gravação dia 25 de fevereiro de 2021. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero deixar um recado rápido para você que é assinante da Unidarma. Olha aí na tela, olha aí na tela. É hoje, hein gente? Hoje, nessa noite de quinta-feira, às 21 horas, horário de Brasília, a continuação do curso Como Vencer os Sentimentos Negativos. E gente, como isso é importante. Como isso é importante, eu percebo assim as pessoas se acabando. A gente inclusive vai falar, é o tema de hoje, né? Ela foi traída e estava se matando de raiva. Mas não é só raiva, não raiva, ressentimento, sentimento de culpa, sentimento de vitimismo, ou a pessoa não se percebe, não se sente capaz de realizar tal e tal coisa. Pessoal, tudo isso pode ser resolvido, mas depende de uma atitude, uma atitude concreta de você querer fazer uma transformação na sua vida. E é isso que a gente está fazendo. Que na verdade, gente, é um curso terapia, tá bom? Você vai aprendendo a vencer os sentimentos negativos. Eu tenho falado isso para os alunos da Unidarma. Na medida em que a gente vai avançando nesse trabalho, você vai realizando esse processo de transformação interior. Mas esse curso, ele é exclusivo para você que é assinante Unidarma. O site está aqui, olha, unidarma.com. É só você estar inscrito e participar conosco ao vivo, nessa noite de quinta-feira. Mas vamos ao tema, Cris, você fica enrolando aí, falando e tal. Mas, pessoal, são as ferramentas que nós temos para a transformação de vida. E para a transformação de vida, eu quero trazer hoje para vocês uma frase, é uma historinha. É uma frase, é uma frase. Quando o Gautama Buda estava lá conversando com os discípulos, ele percebeu que um dos discípulos dele, um dos seguidores dele, estava com muita raiva que tinha acontecido uma situação desagradável com ele e tal. e ele falava para o aluno, para o discípulo dele o seguinte, olha, a raiva é a mesma coisa que você segurar um carvão em brasas para tacar esse carvão sobre a outra pessoa. Quem está se machucando é você mesmo. E é verdade, né? Imaginou, você está lá fazendo um churrasquinho, pegar um carvão em brasas, Deus me livre, você vai queimar tudo a sua mão. Mas Buda dizia isso, que a raiva é como pegar um carvão em brasas para atacar em outra pessoa. A sua ideia, a sua intenção é prejudicar o outro. Mas quem está se machucando é você mesmo. E é aí que a gente tem que começar a refletir, começar a pensar no que nós vamos chamar de perdão inteligente. Porque se não é perdoar, porque a gente tem que perdoar as pessoas, tem que perdoar tudo, os outros. Bom, teoricamente é muito bonito, mas é o perdão inteligente, porque você descobre que o maior prejudicado, quando você está com raiva, quando você está com ódio de uma pessoa, o maior prejudicado, quem está se queimando, é você mesmo. Há um tempo atrás, eu atendi uma moça, uma mulher, ela começou um trabalho de aconselhamento comigo, e ela relatava que ela tinha gordura no fígado. Gordura no fígado é um problema que ela tinha no fígado e tal. Eu não trato necessariamente a parte biológica, a gente faz o trabalho emocional, mental, mas ela relatava isso e eu sempre procuro fazer a conexão. Porque sim, tem o fator biológico, a alimentação, sei lá, é hereditário, isso, aquilo, ok. Mas, por outro lado, dentro de uma ótica holística, dentro de uma ótica alternativa, inclusive na medicina tradicional chinesa também se fala bastante isso, o fígado está muito ligado à raiva. Lembre-se disso, tá? Fígado está muito ligado à raiva. Se você tem muita raiva, muito ódio, muito ressentimento acumulado aí no seu coração, isso pode estar repercutindo no seu fígado. Então, conversando, batendo papo, etc. Ela tinha um namorido, namorado e marido ao mesmo tempo, ela tinha um namorido, e aconteceu que nesse relacionamento, já há muitos anos e tal, ela percebeu que estava sendo traída. Ela percebeu que estava sendo traída, e obviamente ela acabou com o relacionamento, ela não quis mais, tal, como diz o outro, chutou o pau da barraca, mas depois desse episódio, ela ficou cultivando muita raiva, muita raiva do antigo namorido dela. Então, passou um ano, passou dois, passou três, se eu não me engano, isso já tinha acontecido há cinco anos, e ela, com aqueles sentimentos ruins, e ao mesmo tempo, não conseguia se aproximar de mais ninguém. Não conseguia confiar em mais ninguém. Aquelas crenças que a pessoa vai criando, homem nenhum presta, homem é tudo vagabundo, homem é assim mesmo. Então, ela foi, talvez, pelas más associações, ou pelos maus aprendizados, rotulou aquilo, ela não conseguia se encontrar com mais ninguém, e ao mesmo tempo, tinha desenvolvido esse problema de gordura no fígado. Olha, a raiva sempre vai trazer isso, sempre vai trazer alguma consequência, sempre vai trazer alguma somatização, um pouco como a historinha que eu contei no início, Buda falando, quando você está com raiva, você está segurando essa brasa, esse carvão, a carvão ardente, essa brasa ardente na sua mão, porque você quer fazer alguma coisa para prejudicar o outro, e você está se machucando, e no caso dela, mas, enfim, pode ser o seu caso também, não sei, parece que essa raiva, ou esse sentimento ruim, tinha dois, abre aspas, objetivos. Abre aspas, não é que é um objetivo assim, mas a coisa vai se produzindo de uma forma que a gente vai deduzindo isso. Primeiro, eu conversava com ela, parecia que uma parte dela que não conseguia se relacionar com ninguém, que não conseguia se aproximar de mais ninguém, estava querendo dizer para o ex-parceiro, ou para o mundo, para a vida, para Deus, para a existência, olha como eu estou infeliz, olha como ele me deixou infeliz, olha como ele estragou a minha vida afetiva, olha como foi ruim essa experiência que eu estou passando. É um pouco, sim, de auto-vitimação, mas é também um pouco um desejo de mostrar para o meu agressor que ele me machucou muito. Então, eu fico infeliz, olha como eu estou infeliz, olha como eu estou triste, olha como eu não consigo me relacionar com mais ninguém, e a culpa é sua, a culpa é sua. E o outro, um outro, abre aspas, objetivo dessa raiva, ou uma consequência, ou uma somatização, o nome que você quiser dar, é mostrar, olha como isso me machucou, e no caso, o problema no fígado, olha como eu estou sendo prejudicada, olha como o meu corpo está sendo agredido. são mensagens inconscientes, isso que você precisa entender, o corpo não fala de forma linguística, mas ele vai dando sinais, então é como se ela quisesse mostrar para o mundo o seguinte, olha como eu estou sofrendo, ou mostrar para o ex-companheiro, olha como eu sofri, olha como você me machucou, olha como você me fez mal, olha como eu estou sendo prejudicada, pela sacanagem que você fez na minha vida, então eu contraio um problema no fígado, eu manifesto na minha vida, todo tipo de perturbação, de sentimentos ruins, negativos, que me impedem de me relacionar com alguma outra pessoa, me tornando cada vez mais infeliz, infeliz, com raiva, magoada, ressentida, etc, e eu pergunto, onde é que isso vai parar? É esse carvão em brasas, que eu estou segurando na mão, que estou com muita raiva da outra pessoa, mas eu estou prejudicando, meu próprio coração, a minha própria vida, etc, por isso que eu comecei falando do perdão inteligente, você precisa aprender a perdoar as outras pessoas, não o outro pelo outro, ai Cris, eu não suporto olhar para a cara do sujeito, como é que eu vou perdoar? Não tem nada a ver com o sujeito, não tem nada a ver com o outro, é o perdão inteligente, é para você parar de se machucar, o perdão inteligente, é você soltar essa brasa quente, que está na sua mão, te machucando, trazendo prejuízos para a sua vida, trazendo doenças para a sua vida, trazendo consequências nefastas para a sua vida, então o perdão inteligente, não é nem tanto pelo outro, não é nem assim, que também seria louvável, mas não é um sentimento assim, cristão, religioso, que eu tenho que perdoar as pessoas, nada contra isso, mas não é por aí que eu estou falando, eu estou me referindo ao fato de que, se você não deixar para lá, se você não colocar na cabeça algo, por exemplo assim, a vida vai se encarregar, cada um vai ter o que merece, cada um vai responder pelas próprias consequências, a que se faz, a que se paga, sei lá, filosofia de vida que você tem na cabeça, mas deixa o outro viver a vida dele, a cabeça do outro, a loucura do outro, é o jeito do outro, são as decisões do outro, são as consequências do outro, porque tudo aquilo que a gente faz na vida, vai gerar uma consequência, então a vida, a existência, a justiça divina, vai se encarregar do outro, e eu perdoo, eu solto essa brasa quente, porque eu preciso continuar vivendo, eu preciso continuar caminhando, eu preciso continuar trazendo algum sentido para a minha vida, então eu perdoo, abandono, eu me liberto, eu me livro, acabou, esqueci, não quero mais saber, e vida que segue, eu sei que isso é difícil, implica obviamente, numa decisão, e implica em você estar fazendo esse trabalho, de repetição, o tempo todo para você, aliás a gente criou, lá na nossa loja virtual, na loja da Mente.com, o áudio, exatamente para isso, vou colocar aqui na tela, olha, dá uma olhadinha aí, dá uma olhadinha, olha, praticar o perdão, esse é um áudio que é pouco explorado, tá bom pessoal, é pouco explorado, mas imensamente benéfico, e necessário, eu vou dizer, para a maioria das pessoas, praticar o perdão, eu vou convidar você, terminando esse vídeo, a acessar esse endereço, que está aí na tela, lojadamente.com, tá bom, e você digita lá na busca, do site, lojadamente.com, digita a palavra, perdão, aí você vai encontrar o áudio, praticar o perdão, e você vai ver, lá tem uma descrição, bem interessante, de todos os benefícios, de repente, sua vida financeira está travada, falta perdoar alguém, de repente, você está somatizando algum problema, igual ao colega, que desenvolveu gordura no fígado, está precisando perdoar alguém, de repente, você percebe que as coisas na sua vida estão travada, nada anda, os meus projetos, não arrumo emprego, não vendo, não consigo deslanchar naquilo que faço, está faltando praticar o perdão, porque o perdão é uma âncora com o inferno, essa que é a verdade, é uma âncora do mal, que mantém você conectada, com energias muito ruins, com coisas que, já não deveriam mais fazer diferença na sua vida, mas você está ali amarrado naquilo, está preso naquela energia negativa, está preso naquele passado, que tanto te prejudicou, que tanto te fez mal, então precisa cortar esse vínculo, com aquilo que tanto te machucou, que tanto te fez mal, para seguir em frente, tá bom pessoal, então nós criamos esse áudio, exatamente para isso, você vai perceber isso, pode escrever o que eu estou falando, você vai perceber, na medida em que você perdoar, aprender a praticar o perdão, tanto mais as coisas vão fluir na sua vida, está certo pessoal, e olha, hoje à noite, mais uma vez, estou lembrando, assinante Unidarma, como vencer os sentimentos negativos, essa noite, às 21 horas, horário de Brasília, nós vamos estar ao vivo, tá bom pessoal, para você, que é assinante Unidarma, eu sou Cris Almeida, sucesso, e felicidade, para você.